Salve rapaziada, tá começando mais um vídeo pro canal, pra quem me conhece, eu sou o Vitor Parreira, se você não é inscrito, seja muito bem-vindo e vamos junto. Galera, pra quem não está acompanhando os vídeos, eu estou aqui em Londrina e resolvi fazer um vlog de viagem com vocês, resolvi não só, tipo, chegar lá, por exemplo, vou no Faustino agora, chego no Faustino e vou gravar um carro específico, não, vou gravar tudo mesmo pra vocês, espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo, deixa nos comentários o que vocês acham desse tipo de conteúdo, né, de um vlog de viagem, que não é só um vídeo específico ali naquele carro e tudo mais, então eu estou fazendo um vlogzão de viagem mesmo, vamos que vamos, vou ali na sede do Faustino agora, só que antes eu estou aqui no hotel, o junequinho já está ali já, e aí, você está ali boa? Boa. Bora comer o negócio, você já comeu de manhã, né? É, tomei café, isso é quando você estava dormindo. É, lógico. Ah, galera, o cara me acorda às 6 horas da manhã, o café do hotel vai até às 9, só, falei, ah, não, deixa eu dormir aqui, vou dormir, deixa quieto. Então agora, acordei, era às 10 horas da manhã, né, atrasado, agora a gente, eu tomei um banho, ele tomou um banho, vamos sair, vou comer alguma coisa e depois vou passar de Faustino. Então, vem acompanhando esse vídeo, tamo junto, rapaziada. Bora, gente, bora, bora, bora. Tá com medo de entrar no elevador, né? Não, eu achei que você ia entrar primeiro. Não, tá louco. Aí, já parei aqui na padaria, né, um salgado, alguma coisa, não vai querer nada, não? Então, comeu bastante lá no dia da manhã? Já comi, mas sei, né, obrigado. Aí sim, pegar um negocinho aqui, né? Aí, galera, já comi, tô levando um docinho agora. Agradar, né? Ah, levar a Ana Carolina pra cada um comer lá, né? Tem bastante Ana Carolina pros meninos comerem aí. Viadinha besta, né, rapaziada? Vamos lá pra sede agora, quero ver as naves, quero ver os carros que estão lá. Estou desatualizado, galera, faz tempo que eu não vejo os carros que o Faustino tá mexendo lá e eu tô ansioso pra ver os projetos. Que o bichão fala pra você, tá fazendo uns projetos loucos lá, viu? Vai dar spoiler pra todo mundo aí. É, então, chegando lá eu mando spoiler pra vocês aí. Bora! Cheguei e já vou chegando no spoiler. Vamos ver o que tem pra dar spoiler aí, ó. Que aí, gatão? Carlito, ele veio mesmo, Carlito. Ele veio mesmo. Que que eu posso soltar de spoiler aqui? Que eu preciso ter spoiler aqui no meu canal. Não, pai, pode soltar. Ô, Chewbacca, põe o cabelo pra frente aí. Ó lá, você pode mostrar o Chewbacca só. Ah, Morena Secreta. O que mais que eu posso mostrar? Não, eu já falei pra minha rapaziada, eu vim aqui na sede pra soltar spoiler aqui. Senão nem venho. É, eu já vim aqui pra isso já. Mano, eu preciso pra mostrar que a suspensão vai ser trocada aqui, ó. Ah, é? Você curtiu a cor? Mano, pessoalmente curti mais. É, mas eu acho, mano, me surpreendeu demais, mano. Eu vou baixar o carro. Nossa, não, galera, tipo assim, na câmera, vocês estão vendo uma cor. Pessoalmente é outra. É bonito o carro. É que eu, ó, Faustino, eu particularmente... Quando eu gravei, quando eu gravei com o celular, aí eu fui no aplicativinho e consegui deixar a cor igual. Mas aí deve estar mó verdão, né? Tá. Tá mó verdão. Se você ver daqui, tá verdão mesmo. Porque assim, galera, ele tem um pigmento meio amarelo, meio verde. Hã? É, parece um kiwi mesmo, é um kiwi, foi do kiwi. Ô, vou te falar, o TAC tá de parabéns com esse adesivo novo, viu, velho? Caramba, a qualidade que tá é absurda. Muito louco, mano. Não, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo quer, ninguém falou que era pintura, mano. Ninguém falou que é pintura. Ninguém falou que é pintura? Ficou tipo Miami mesmo Caramba Esse leap ficou da hora Isso aqui é um spoiler para soltar Já foi Caramba hein rapaziada Estou tentando colocar uns spoilers aqui Caramba Brabo hein Mas agora a cor do celular está parecida Ainda aqui é mais claro O celular ficou um pouco mais forte Gostei viu Representou aqui na adesivinha até hoje Então eu vou te dar um outro mais bonitinho Está ali no carro e eu vou pegar Aí você tira aquele lá e coloca o mais bonito E falar nisso Dia 22 agora tem forte, você podia ir né Não, você acha? Não, acho que eu vou sim Não, não é você acha Você acha? Você viu que a gente está tentando colocar um DSG lá Corre Será que vai dar certo? Será que vai dar certo né, a gente tem que achar o campo Já fez tanta coisa aí que eu achei que não ia dar certo Mano, você tinha que andar no bagulho Eu queria andar mesmo Muito louco né Carlito? Você viu um vídeo que eu te mandei ontem? Eu vi Da hora né O DSG né Eu quero o meu igual mano Caramba 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 Da hora hein Animal velho Agora essa BMW aqui também está para cara Você está com os carros exclusivos aqui Você está com os carros exclusivos aqui Não dá para pagar 150 mil nela? Fiquei Porque eu vi lá E aí? Não vendi mano Ah mas não vale a pena né? Arrependi Você arrependeu? Não na verdade Se quiser 100 agora Nem a pau Ah já que Fala aí Carlito É isso aí É isso aí É isso aí Não mas está bonito hein Esse é o projeto que eu quero fazer mano Preciso organizar minhas coisas É que você está com um monte de projeto mano Muita coisa mano Eu preciso mudar para uma barra tão maior na verdade Em quantos carros em andamento você está? Vocês tem noção? Em andamento? Mano é que assim Que nem o GTI lá Estou só esperando o Barriga me entregar o motor Está parado O problema é por conta minha Desde aquela vez que ele tomou um cacete do Civic Que ele está lá parado né? Ficou tão chateado Invernou Invernou Ah não é não Não é discas mais em diesel Até porque Como que ele viu que meu carro fez a fumaceira Na frente ele não estava Então a gente pode tirar as conclusões por aí Não realmente uma puxadinha você andou na frente Está certo Está certo Sabe por que ele andou na frente depois Carlito? Ele já tinha enchido de óleo o cilindro Já estava franhando Ah desculpa Meu Deus do céu Para vai com você Meu carro estava A primeira puxada Chora não bebê A segunda estava no diesel A segunda estava no diesel Vai estar com mais torque então É então Estava no diesel Caramba Ó um spoilerzinho Bom Meio quilo lá Meio quilo? O que você está aprontando? Vai voltar com ele né? É? Vai voltar com ele Caramba Saudade dele Ah da hora né mano Foi um carro do seu canal Que mudou muito a história do canal Vem cá Agora eu quero uma opinião sua Vai bora Eu acredito que você é muito louco o preto Eu acho muito louco Mas Eu trocaria a cor Mudar os ares Qual cor? A verde né? Igual do Braia Do preto para o branco Do preto para o branco Ah o branco é bonito também Mas posso falar? Eu meteria o louco assim De fazer um do Braia Um Então É ó Braia 2.0 Imagina Boa Você acabou de dar o título para o V Aí ó Braia 2.0 Porque o do Braia não está tão bonito Igual a essa Ô galera Eu tentei tirar essas rodas do Faustino Várias vezes Você está ligado? Mano Essa roda é muito linda E você não quis me vender Eu acho que é 514 É porque é de EJDM É 14 É 514 Mano Se eu tirar essa roda eu vou pôr o que aí? Não sei O problema é seu Eu que queria essas rodas Eu se pegar essas rodas Você não vai se virar É exatamente Isso aqui no S2000 Entendeu? É isso? Se você tivesse vindo com ele Eu te emprestava para você dar um rolê na rua Não Não Mas aí Não é emprestado Não viado Olha essas rodas galera Côncavo assim É bonita demais 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 E você acredita que a primeira vez Que eu estava de prata Fazia de verde O carro Então a roda é hiperprata Para mim Não é a roda do Braia Mas hiperprata já casaria Sim já Imagina Nossa Posso falar uma cor louca? Vou falar Vermelhão Vermelhão também Mas o Braia tem que vir antes Não O Braia tem que vir antes Mas vermelhão Os bagulho de carbono Ah não Mas daí vermelhão Aí tem que botar isso aqui de vermelho também Não Esse aqui Mas o capô deixaria O capô deixaria Esse capô não pode ser botado nunca Nunca Esquece É muito bonito Ih mano Você não está mais andando com o carro direito Então viado Tem que voltar com ele E ver se por esse jeito já Mexer Tem comando para colocar Tem que acertar Tem que fazer várias coisas E o carro é forte também O carro é tesão O carro é tesão E aí Carlito Vamos dar um jeito nessa eclipse aí Não vai sair um vídeo já A gente já montou a traseira Já tem algumas coisinhas Agora aqui Aqui é um bagulho que eu queria Que ele estivesse andando Para você dar um rolê Eu também queria Que surpreendeu Ah mas vai fazer o que Tem uma junta mano Ah mas tá bom Você não virou 7.2 Eu vi velho Muito bom Eu comentei lá o míssil mano Muito bom né Ô 7.2 Posso falar Quanto você acha que tem de cavalo O seu carro aqui A gente passou Um conta queimado 411 de roda Nossa Você ia falar uns 500 de roda Quanto que pesa esse carro Quanto que pesa Não faço ideia mano Posso falar Esse carro aqui mano Com 500 de roda Meu Deus do céu Não tem pra ninguém Ó spoilerzinhos Cuidado do seu vídeo aqui A gente tá tentando colocar o DSG Se der certo Mas mesmo se não der certo Turbina nova Caramba Vai enjoado hein Vai E esse aqui é um carro Que você também não se desfaz dele Ah mano eu não sei Pode ser que um dia Não sei Não sei o dia de amanhã Mas eu pretendo não Porque mano Você tá colocando o tempo seu aqui hein Nesse projeto aqui Muito mano Mas tu faz uma coisa diferente E ser o único do Brasil Vai tempo É exatamente É um bagulho que é legal Que vocês que fazem aqui tudo né mano Eu vejo Você também né Tempo que você cortou Ah eu cortei Ah galera Eu cortei um fiapinho Cadê Eu falei pra você no meu último vídeo Cadê É um presente dele Ele pergunta Mas não Ó eu falei Carlito Eu falei pra ele Que eu deixei aqui Eu deixei aqui Que eu não queria levar embora Que eu não queria levar embora Que é pretexto Eu vim buscar de novo Eu vim buscar Cadê Então vai cá Vamos lá Carlito Vamos achar Vamos vamos Olha aqui rapaziada O soprão também Esse eu não dei um rolê até hoje Do jeito que tava Quero dar um rolê depois Você não dá um rolê? Não eu andei Mas eu não andei do jeito que tá Agora com o escape Com os negócios Caramba Você tem que achar o ferro velho Você tem que achar meu presente Faustino Vim buscar Mentira que tem aí mesmo Não é esse aí Esse branquinho aí Não foi isso que você achou Não né Não foi Foi tipo isso Foi tipo isso Foi um negocinho Foi um negocinho Minúsculo O cara de carro Vou embora o bagulho que eu dei pra ele Cargando Olha esse chevetão Rapaziada Não tinha visto que tava com gaiola Com os bancos concha Qual que é o projeto disso aqui? Vai lá e bora Faustino ele é acumulador Ele sai comprando tanto carro Tanto carro Que aí depois ele Vai dar uma reformada boa dele É um carrinho de drift né Pra treinar e tal Mas vai fazer mesmo? Vai E motor vai colocar o que aí? Depois ele vai embora Com a galera do Close Friends Aí sim hein Olha o seu Close Friends Tá ganhando presente seu hein Caramba Vai usar esse aqui mesmo? É Já tá ali A Turbinona A Turbinona tá Turbo X É a Turbo X fazendo Da hora hein Caramba Vai ficar top mano Top demais É pra derrter né É isso rapaziada Vim aqui Como vocês sabem Tô aqui em Londrina Soltou uns spoilers Aqui na sede do Faustino né Porque tem que ter Ele grava vídeo Aí ele grava tipo uns 5, 10 vídeos Aí ele vai soltando Aos poucos né No canal Eu não filho Eu já gravo aqui e solto Pelo menos se eu não gravar e soltar Ficar sem vídeo seu canal né Então O meu tá sem vídeo Por isso que eu tô soltando Então O meu tá ligado O meu é uma empresa A novela O meu Tá desmerecendo a minha empresa também Não Mas você tá desmerecendo a minha Não Tô desmerecendo Tá me chamando de enrolado É Eu tô precisando Que nem hoje Hoje é terça né Vai postar hoje hein Se duvidar Não Hoje é terça aí ó Quarta-feira tá amanhã galera É quase ao vivo aqui É o canal de TV ao vivo É TV ao vivo É spoilerzinho Não é o canal do Viparreira É o Viparreira ao vivo É isso aí É o Viparreira live É isso aí Tamo junto rapaziada Tô aqui em Londrina Tô aqui na sede Vai vir mais conteúdo aqui Vamos ver uns carros Que a gente pode pegar do Faustinho Pra dar um rolê aqui Porque eu já Eu só pra isso Fih Eu vim aqui já pra tomar seus carros Beleza Demorou Entendeu Tem que ver o que tá andando Tem que ver o que tá andando É né Olha o Juneca Olha o Juneca O que que foi o Juneca Pra ele falar isso Tem que ver o que tá andando Pra ele falar isso É noveleiro É noveleiro É noveleiro Ele assiste o Faustino Tem que ver o que tá andando né Então tem que ver Beleza Deixa eu ver o dia aqui Fileirar assim e falar Vai Como é aquela música lá Vai Tem que olhar de cada vez Vai Faz o File Aí vocês vão falar isso aí ó Deus te ouço Deus te ouço Vai começar assim ó Vai começar assim carinha Então você quer o de 400 De 500 De 600 De 1.200 Ou 3.000 cavalos Ó Tá bem tudo hein Hoje já estamos aqui 20, 30, 40 É galera Então se você não é inscrito Inscreve no Faustino E dá bastante like lá Pra motivar o menino aqui Continuar com esses projetos doidos aqui É isso rapaziada Tamo junto Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o like e compartilha Se não me segue no Instagram Me segue lá no Insta Porque muita coisa que eu não posto aqui no YouTube Tô postando lá no Instagram O rolê, os stories, os exames e tudo mais Fechou Até nóis Abraço Valeu Valeu